Vamos pedir o impeachment à convocação do ministro Flávio Dino pelo recebimento em seu ministério por parte de um assessor importantíssimo que trata de assuntos penitenciários, recebeu uma mulher do principal chefe do Comando Vermelho no estado do Amazonas. Exatamente isso que vocês entenderam. Ela, que é acusada pela polícia de ser até operadora financeira do Comando Vermelho no estado, esteve no ministério do ministro Flávio Dino tratando de questões penitenciárias. Veja que absurdo. E foi recebida também pelo ministro dos Direitos Humanos e pelo deputado federal Guilherme Boulos. Veja, eu nunca faço nenhum tipo de acusação leviana envolvendo pessoas com crime organizado. Mas dessa vez, meus amigos, não tem como não falar, não tem como não convocar, não tem como não pedir o impeachment, não tem como ingressar com ações judiciais para exigir explicações, no mínimo, no mínimo explicações, em relação ao governo federal receber de portas abertas em dois ministérios diferentes uma mulher acusada pela polícia de ser operadora do Comando Vermelho e uma mulher que é esposa do Procurado Nº 1. Então, Procurado Nº 1 pela polícia do Amazonas por chefiar o Comando Vermelho. Trata-se da senhora Luciane Barbosa Farias. E o seu apelido, veja só, é de Dama do Tráfico Amazonense. Ela é esposa do líder do Comando Vermelho, Clemilson dos Santos Faria, popularmente conhecido como Tio Patinhas. E mais do que isso, né? Ela esteve em duas reuniões no Ministério da Justiça e a responsabilidade do Ministério da Justiça em saber que estava recebendo uma mulher que, segundo a polícia, é de alta periculosidade, o Ministério disse que era impossível detectar previamente sua presença, levando em consideração que ela estava com um grupo de advogados e não dava pra saber que ela estaria no Ministério. Veja só que balela, que conversinha fiada. No meu gabinete, um gabinete de deputado com uma assessoria muito menor, com uma segurança muito menor, com uma estrutura muito menor, eu sempre sei com quem eu estou me reunindo. Eu sempre sei, né? A minha assessoria faz um levantamento básico. É claro que eu não tenho acesso a sistemas que o Ministério da Justiça tem, mas pelo menos, né, superficialmente, por notícia de jornal, eu sei com quem eu estou reunindo, né? Com quem eu estou me reunindo. E com uma estrutura muito menor. E veja, aqui você nem precisaria acessar nenhum sistema, né? Nem um sistema prisional, né? Nem nenhum tipo de banco de dados de Secretaria de Segurança Pública, porque é notório que ela é esposa do tal do tio Patinhas e a acusação da polícia é algo que foi noticiado pela imprensa. Então bastasse uma pesquisa no Google que você já saberia que se trata de uma mulher do chefão do Comando Vermelho do Amazonas. Você não precisava de nenhum trabalho sofisticado. Qualquer gabinete de deputado, ouso dizer, qualquer gabinete de vereador com uma estrutura muito menor seria capaz de dizer que aquela pessoa estava lá. Mas pior do que isso, ela não esteve uma vez. Ela esteve duas vezes. Então, você dizer que veio tudo numa lista e que não deu pra ver, né, é uma desculpa esfarrapada, mas que não se sustenta nem na página 2. Porque se já recebeu uma vez, você já viu a pessoa que foi recebida, você já esteve, tirou foto, veja fotos do deputado Guilherme Boulos com essa mulher, pessoal sorrindo, se abraçando, com gente do Comando Vermelho, gente do Comando Vermelho, né? Isso é absolutamente inaceitável. É o crime organizado rindo da nossa cara, com as portas abertas pro Ministério, né, do Sr. Flávio Dino e pro Ministério do Sr. Silvio Almeida. Vamos repetindo. Entrar com convocação pra que ele explique essa visita ao seu secretário, ali que trata de políticas penitenciárias, coincidentemente com o marido dela estando preso. Também exigir requerimento de informações pra detalhadamente, né, ter as explicações formais, por escrito, pra inclusive a gente ter embasamento jurídico pra ingressar com ações mais duras em relação a esse escárnio, né, a este crime, e também ingressar com pedido de impeachment, porque é crime de responsabilidade, né, você ser negligente em relação a receber no seu ministério, né, um membro de organização criminosa, de facção criminosa, ainda mais um membro notório, né, acusado pela polícia, como é o caso da esposa, né, do senhor aí, do tio Patinha, sei lá qual que é o apelido desse bandido, né, então vamos exigir informações. Outro que deve satisfações à sociedade é o deputado Guilherme Boulos. O deputado Guilherme Boulos recebeu, se abraçou, foi elogiado por essa dama do tráfico e já tem um histórico de amizades muito duvidosas, né, já estava tirando foto, indo no lançamento do livro, daquele sujeito antissemita, defensor de terroristas, que até o próprio governo petista demitiu de tão radical, né, até deputados petistas demitiram, porque parece que ele tinha um cargo comissionado lá na Câmara, até deputados petistas demitiram um sujeito de tão sujo que ele estava no envolvimento com o terrorismo, de tão sujo que ele estava no envolvimento com a defesa de movimentos terroristas antissemitas, e agora, além de se abraçar e tirar foto com antissemitas, né, sorrindo, indo no lançamento do seu livro, também agora sorri e abraça, né, uma mulher que é acusada de ser operadora financeira do Comando Vermelho, e que é esposa do chefão do Comando Vermelho e seu estado. Vamos exigir todas as explicações necessárias, vamos exigir a devida punição para todos os servidores, inclusive os ministros envolvidos nessa recepção que é criminosa, que é ilegal, né, você ainda dá desculpa de que não sabia com quem você está reunindo, gente, o Ministério da Justiça possui, né, inteligência para isso, aliás, todos os ministérios possuem acesso à inteligência, mas o Ministério da Justiça em especial, para saber até quais são os gostos pessoais, né, do visitante que está indo para o ministério. Não ter o mínimo do dever de cuidado é uma negligência criminosa ser punida, um crime de responsabilidade, lei 1079, com pedido de impeachment. Estamos ingressando com essa ação e não vamos ter nenhuma tolerância, a tolerância é a zero com o crime organizado. Crime organizado, quando ele se junta com o poder institucional, ele se torna invencível, ele se torna imbatível. Por isso que eu defendo que haja uma declaração de guerra contra o PCC, uma declaração de guerra contra o Comando Vermelho, em âmbito federal, e também, como pré-candidato a prefeito, que a cidade de São Paulo declare guerra ao PCC. Mas o Brasil, se tivesse comandante de verdade, se tivesse o presidente de verdade, teria declarado guerra a essas facções criminosas. Infelizmente, o que a gente vê é gente se abraçando, é ministro se abraçando, né, com o chefe, com o operador de facção criminosa. Vai ter que dar as devidas explicações na Câmara dos Deputados, vai ter que comparecer sobre vara à Câmara dos Deputados para dar as explicações. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.